Hoje eu estou de volta aqui no Parque do Ilha Pura para mostrar esse decorado do Residencial Milênio, conforme prometido no último vídeo que eu fiz aqui. Olá, meu nome é Alex Silva, quem me conhece sabe que estou sempre trazendo novidades sobre o mercado imobiliário aqui do Rio de Janeiro, principalmente da região da Barra da Tijuca, Recreio de Bandeirantes e Jacarepaguá. E hoje eu estou voltando aqui no Parque do Ilha Pura como prometido para mostrar o Residencial Milênio, esse belo apartamento de 79 metros quadrados, dois quartos, na verdade duas suítes, é o que a construtora gosta de chamar de doble suíte, um apartamento moderno, impecável, com uma decoração perfeita. Então fica comigo nesse vídeo, que eu quero mostrar os detalhes desse apartamento para você e também vou falar da condição de compra especial que a construtora está fazendo para o mês de abril e maio. Então não deixa de curtir esse vídeo, você está me ajudando bastante, porque muita gente assiste o vídeo, eu estou vendo uma rotatividade de pessoas assistindo e não comenta, não curte, não compartilha, mesmo que seja para bom ou seja para uma crítica, eu agradeço o seu comentário, tá bom? Também não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os grupos de WhatsApp, você vai me ajudar bastante a divulgar esse vídeo para muito mais pessoas, tá bom? Então vamos mostrar um pouquinho desse apartamento doble suíte de 79 metros quadrados e eu vou falando para você a condição de pagamento, tá bom? Ah, não deixa também de me seguir no Instagram, aqui ó, do ladinho, eu vou colocar aqui o meu arroba do Instagram e você vai lá e você vai saber mais coisas, mais novidades sobre o mercado imobiliário. Nós vamos conhecer agora uma planta de 79 metros quadrados, uma doble suíte, com uma varanda na sala e outra varanda no quarto. Essas plantas são da coluna 1 e da coluna 2, então vamos lá conhecer os detalhes. A Carvalho está fazendo uma condição imperdível para o mês de abril e para o mês de maio, já para você entrar para morar aqui no Residencial Milênio. O que que você vai fazer? Apenas 30% de sinal você já entra para morar aqui, os apartamentos estão prontos para morar como você viu lá no outro vídeo. Então, eu vou te falar agora como você vai comprar. 30% de sinal, você já entra para morar, você vai pagar um saldo de 25% durante o período de 30 meses e um saldo de 45%, daqui a 30 meses você vai financiar com o seu banco de preferência ou vai quitar direto com a construtora. Isso, para você, meu amigo, minha amiga, que mora fora do Rio de Janeiro e quer se mudar para cá, mas está com o seu imóvel para vender aí, é perfeito para você. Então, não deixa de saber os detalhes comigo através do WhatsApp que está aqui no canto do vídeo ou aqui na descrição, está legal? meu amigo, minha amiga é que o meu amigo ficou perdida. Tchau, tchau. E aí? E aí 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 E aí